Abertura E volta A minha terra Cazara Meu nome Na minha história Jesus Vida O seu sonho Eu estou hotel ania Que vai O que vai Vida Que gosta de toda, me chama para agora, e eu sou seu caminho Mas se eu preciso te ouvir, eu vou te ouvir Transforma minha vida, me interessa Mas se eu preciso te ouvir, eu vou te ouvir Se eu preciso te ouvir, eu vou te ouvir Transforma minha vida, me interessa Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Transforma minha vida, me guarda um milagre Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Informa minha vida, me importa a minha vida Me toca nessa hora Me chama para fora Jesus me ame Aleluia, Jesus me ame Aleluia, Deus me ame Aleluia, Deus me ame Aleluia, Deus me ame O meu orgulho, descer comigo e se me estourar Com as águas do rio, então subirei Como namorado Eu abro o mar de tudo o que sou Só pra seguir, só ver, Senhor Eu abro o mar de tudo o que sou Só pra te adorar, Senhor Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer e ver por graça Eu abro o seu amor Eu abro o seu amor Eu abro o meu orgulho O meu orgulho, descer comigo e se me estourar Com as águas do rio, então subirei Eu abro o meu orgulho, descer comigo e se me estourar Eu abro o meu orgulho, descer comigo e se me estourar Eu abro o meu orgulho, descer comigo e se me estourar Eu abro o meu orgulho, eu abro o meu orgulho Eu abro o meu orgulho, descer comigo e se me estourar Eu abro o meu orgulho, descer comigo e se me estourir Ao teu orgulho, eu quero vencer E mergulhar na casa do teu amor Me pude ficar, eu quero ser vivo O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero vencer E mergulhar na casa do teu amor Me pude ficar, eu quero ser vivo O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero vencer E mergulhar na casa do teu amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor Eu quero vencer E mergulhar na casa do teu amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor. Amém. 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 Hoje eu estive aqui no horário do ensaio entre a igreja e eu dei uma de entrão aqui hoje. Você é meio entrão, dizem que, de vez em quando, mete tudo, de repente, né... Eelsalles eu falei que o que é hoje dizia que eu posso sugerir? Pode,urry aí eu também hoje... Eu quero então tocar e eu disse o que vai... Vai falar aqui que vai chegar aqui hoje. ElNice! E eu fiquei lá atrás e parecia que vocês falaram pra mim. Aleluia, Deus Amém, Deus Remove a sua pedra Começa a Deus para remover a sua pedra Pensa em Ele com fé Quebra o nosso orgulho Nosso orgulho Muitas das vezes a gente está deixando de receber as bênçãos Nós estamos deixando de receber aquilo que Deus quer nos dar Por causa do nosso orgulho Nós somos tempos orgulhosos Principalmente orgulhosos na obra Ah não, não vou fazer isso não Porque fulano vai achar que está feio O ciclano vai achar que ele está bom Não Nós vamos fazer é para Jesus Nós vamos fazer é para o Pai Porque é para o seu orgulho Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então peça com fé Olha a Deus aí Se não te agarras Isso bem Peça a Ele Bem Graças a Deus Foram louco com fé Se não te agarras Muitas das vezes a gente está deixando de ver Muitas das vezes a gente está deixando de ver Com as águas do rio, eu não sorrirei, como na mão pura que foi. Eu abro mão de tudo que estou, só pra ser vivo, só Deus, Senhor. Eu abro mão de tudo que estou, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só Deus, Senhor. E me julia, salvo, eu tenho amor, e me julia, eu quero ser vivo. Eu abro mão de tudo que estou, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só pra ser vivo. Eu abro mão de tudo que estou, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só pra ser vivo. Eu abro mão de tudo que estou, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só pra ser vivo, só pra ser vivo, Senhor. Eu amo a mão, e tudo o que eu sou, com graça do ar, Senhor, Senhor, que é o meu conflito, eu quero descer. Eu amo a mão, e tudo o que eu sou, com graça do teu amor, e tudo o que eu sou, com graça do teu amor. Eu amo a mão, e tudo o que eu sou, com graça do teu amor. Eu amo a mão, e tudo o que eu sou, com graça do teu amor. Eu amo a mão, e tudo o que eu sou, com graça do teu amor. Se eu fosse Полar, como tassia do 그다음 house, em que eu sou que a glória vem crescer, meu pai, em nome do Senhor Jesus, que a glória vem estar, meu bom, nesse Londres, muitos po Carnegie. Cada dia mais e mais, para que Ele possa, meu Deus Cada dia, meu Pai, buscar mais almas Cada dia, meu Deus, levar a Tua Palavra, meu Pai Por esse mundo, meu Deus, por esses caminhos, meu Pai Por essas igrejas, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai Que Ele seja um benção, que Ele seja abençoado, meu Deus Que Ele seja protegido e guardado, meu Deus, pelo Deus Santo, meu Pai É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Amém 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 Glória a Deus Dá um pouco ao teu irmão da direita e da esquerda Fala com ele, peça as tuas mãos Fala com ele aí, tu não é com medo, não? Amém, peça as tuas mãos Vamos agora Orar, meu Pai O Senhor fala que todo o fundamento de uma vitória é orça Orar, conversar com Deus Amém Ação Ter a ação na sua obração Se você não ora, não tem vitória Se você não age, também não tem vitória Confesse os teus olhos Senhor Deus Mais uma vez Mais uma vez nos encontramos na tua presença Mais uma vez, meu Pai Nos encontramos, meu Pai Diante da tua casa Meu Deus Eu não sei a situação da vida de cada um Mas eu sei, meu Deus Que ele saiu da tua casa Do teu acordo Do teu aconchê Do teu madrô Da tua televisão Da tua internet Para estar na tua presença Meu Deus Eu coloco esse corpo E as tuas mãos Eu coloco a direção Para a vida de cada um Dessa noite E faça o Senhor Vai deparando todos os milhões Toda palavra maldita Mal preferida Na vida dos teus filhos E eu te peço, Senhor Entra na vida deles Com uma sabedoria Como o Salomão teve Diante daquelas duas mulheres A decisão Não seja nossa Mas que a decisão Seja tua Então, Deus Eu coloco A direção Para a família De cada um Nas tuas mãos Meu Deus De onde nós sempre Oração Se eu dei a ti Como aquele evento Espiritual Que desliga ele Todo mundo lá fora E liga ele Na tua presença Porque eu creio Que antes de terminar Este mundo Muitos vão sair Aqui, meu Pai Não andando Mas sim Frutuando Na sala Pura Porque eu creio Jesus E antes dele Que colocar o pé Na porta Da casa deles O Senhor Já trouxe Mais uma Salação E o ar De cada um Ok, meu Pai O que importa Não é o dinheiro O que importa Não é a vida sentimental O que importa Não é o emprego De amanhã O que importa Que eu e a minha casa Servir É o tempo O que importa É o tempo Vamos lá Para a gente Não é o tempo Para a gente Porque eu e a minha casa Que eu e a minha casa Eu e a minha casa